Lisboa Lisboa Vive feliz por ser bonita Tem um vestidinho de chita Namora um margarieiro Lisboa Passei a pé com a moraria E diz-me casa qualquer dia Feliz cantando o dia inteiro Lisboa Deixei de chinelo de salto E canto ao fode no bairro alto E vendo a ti Contente Lisboa Passei a cabeça e o domânio Sempre que chega o Santo António E ri para todas Cheio Tchau 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 Tchau